Eu tô chegando perto da cozinha pra matar a saudade desta bela chefe, que saudade! Sinto-se abraçada, abraçada. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo! Você tá tão bonita! Obrigada, meu amor! Essas cores de verão trazem esse brilho. E você tá maravilhosa, como sempre, arrasando nas receitas. Olha essa maminha, gente! Você aguenta um negócio desse? Que coisa maravilhosa! Hoje tem dica. É assim, é o tipo de prato que eu gosto, que dá pra fazer na ceia de Natal. Claro que dá! Mas a receita é pra você fazer no almoço normal em casa, simplesmente, que você merece. Mas ela tem cara também de um momento especial, né? Ela vai tão bem no dia a dia, porque é prática, super gostosa, mas também você pode levar. Inclusive, gente, poxa, tem gente vendendo isso super caro agora pra encomendar pra final de ano e tudo mais. Pode ser, inclusive, uma fonte de renda pra você que tá aí querendo variar o cardápio pra vender ceia, né? Essa receita vai tá no meu cardápio, mas, gente, por favor, aprendam. E se você vai fazer pra fora, façam, ganhem dinheiro, melhorem a renda em casa, me dê os créditos. Manda foto depois que a gente adora ver. Vai vender, vai fazer dinheiro, porque é... Super importante, necessário, nesse momento, principalmente, né? Com certeza, gente, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E ela tem uma pegadinha, assim, agridoce, tem massa verde, como é que é? Ela fica mais azedinha do que agridoce, mais azedinha que agridoce. Eu acho que o mais diferente na receita dessa maminha é o gorgonzola. Ai, que delícia! Tem um gorgonzola dentro, que não é tão comum da gente rechear carne com gorgonzola, mas, gente, com um bom gorgonzola, trava-língua, fica muito, muito gostoso. Nossa, deve dar um toque bom. Dá pra acompanhar com arroz, dá pra acompanhar com batata, com massa. E do jeito que eu vou fazer aqui, inclusive, você pode fazer por um churrasco. Ah, dá pra pôr na churrasqueira. Nossa, tô amando. Vamos lá pros ingredientes. Então, gente, o que você vai precisar de uma maminha, uma peça, né, de maminha, uma maçã verde picadinha, uma cenoura média picada, uma cebola grande picada, dois dentes de alho, sal, pimenta, páprica defumada, manteiga em temperatura ambiente, 100 gramas de gorgonzola ralado e 100 gramas de mussarela também ralada. Nossa, só isso, gente. Se for ver, a gente tem tudo em casa, só a gorgonzola que precisa comprar. Sim. Né? Que normalmente não tem. É, não há nada. E, obviamente, todos esses ingredientes você substitui por coisas que você gosta. É. Ah, não tem gorgonzola, tem um provolone. Exato. É legal ter um queijo de gosto forte, gente. E aí, Mari, conta. Eu tô aqui preparando crochê. Tem que amarrar direitinho. Aliás, o jeito que vocês amarram é tão legal. Um dia, eu não vou morrer sem aprender, gente. Ah, não, eu vou ensinar hoje. Today. Hoje é dia de aprender a amarrar carne. Porque é tão bacana, vocês fazem uma laçada tão diferente. É, hoje... Eu preciso cortar em pedacinhos e amarrar vários pedaços. Vocês com um só, vocês fazem um lance ali. É, super bonito. Super legal. Fica. E aí, como é que a gente começa? Ó, eu já trouxe a maminha, eu tava protegendo ela aqui por conta do ar-condicionado. É, minha mão está limpinha, lavada e com álcool. Aliás, gente, cuidado com álcool na cozinha. Sim. Vários acidentes. É. Essa maminha, pra que câmera melhor eu mostrar aqui? Que eu quero mostrar o seguinte. Essa é a peça da maminha, certo? Aqui tá a gordura e a gente vai fazer essa gordura por dentro. Ah, ela vai ficar pra dentro. Não precisa tirar, ficar limpando. Não, ela vai ficar super suculenta. A não ser, normalmente, desse lado aqui, a gente tem uma gordura mais forte, dura. Você pode fazer um corte e tirar. Essa pode tirar, tá. Exato. Você pode inverter ela fazendo uma incisão, cortando e colocando a maminha do avesso. Mas eu não gosto de nada complicado, né? Então é o seguinte, você vai fazer uma incisão aqui. Dá pra ver? Será? Aí. Beleza. Uma incisão aqui. Você continua. Então, daqui pra cá. Faz essa incisão para o lado, até a pontinha da maminha. Exato. E você vai abrindo, 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 até virar um livrinho. Aqui, ó. Vou virar ela de lado pra vocês verem. Você vai abrir ela no meio. Só que ela tá presa aqui, ó. Quando você passar a mão, você vai ver que tem uma gordura mais dura, assim. É essa que você mantém pra ela segurar a maminha. Pra dar a liga aí. E eu abri como se fosse um filé de frango, que você vai borboletando ele. Ah, você deixou mais fininha pra poder fazer um rocambolão mesmo. Pois é. Aqui. Legal. E aqui, gente, eu vou abrir, eu vou temperar com sal e pimenta. Opa, essa é a páprica. Sal e pimenta. Aquela massageada. Hum. Nela. Vira do outro lado. Aqui. A minha tábua ficou um pouquinho pequenininha. Essa é a parte que vai ficar pra dentro. Essa é a parte que vai ficar pra dentro. A gente já temperou a parte de fora. Ótimo. E eu vou colocar... Deixa eu tirar só a meleca. A meleca da mão. E pimenta do reino. E aqui, gente, o resto é muito, muito, muito simples. Inclusive, eu já vou colocar ali na panela um pouco de manteiga, porque a gente vai selar essa carne antes de amarrar... Antes de ir pro forno. Não, antes de ir pro forno. Ah, mas depois de recheada e amarrada. Dá uma selada antes. Ah, tá bom. Aqui, gordura pra dentro, gente. Então, pra cima, nós vamos rechear tudo em cima dessa gordura, certo? Nós vamos colocar, então, a cebola. Cebola fatiadinha. Cebola fatiadinha. O que você fez com a maçã? Só pus limão? Só pus limão. Inclusive, ela... O tempinho que a gente tirou da água, ela já deu aquela escurecida. Mas vai assar, gente. Então, não fiquem tristes. Não tem problema. Ela vai escurecer de qualquer forma. Cenoura. Cenourinha. Gente, aqui dá pra colocar salsão, pimentão. Cebola roxa. Hum! Ó. Nem vai tudo, porque nem vai caber. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de alho. Eu ia perguntar do alho. É. Vou tirar dele aqui. Dá uma lambuzada. É. Tá. Aqui do lado. Não vou deixar o alho em cima, porque eu não quero queimar, certo? Certo. Então, ó. Fui tudo? Foi? Não. E o gorgonza? É, exato. Só falta o mais importante, que é o queijo. Vamos lá. Vou colocar a mussarela. Aperta tudo. Pode apertar pra caber tudo. É. Tem que caber, gente. E vem com o maravilhoso gorgonzola. Gostei dessa ideia de provolone. Também dá. Deve ficar bom, hein? Muito. Tem um sabor também bem presente, né? Eu gosto muito de queijo, gente. Gosto muito de usar queijo nas coisas. Bom, e agora a gente vai começar a fechar. Vamos enrolar. É. Trazer pra cá só um pouquinho. Aham. Bem apertadinha. Bem apertadinha. E agora vem a hora de... O segredinho do barbante. Do barbante. A magia do barbante. Eu vou só tirar um pouquinho aqui de... Tranquilo. Tem papel aí? Tem. Tirar um pouquinho de tempero da minha mão. Como é que dá pra amarrar, né? Minha mão tá totalmente temperada aqui. Alguma outra peça de carne que você recomenda, caso eu tenha chegado no mercado, ou maminha tá em falta, ou o preço naquele dia não tava legal. Que outra carne que eu posso usar? Cupim dá. Lagarto dá. É carnes assim, gente, que tenham uma gordura, sabe? Tipo, por mais bonito que seja, filé mignon não dá. Agora... Contra filé. Ah, já. Contra filé dá. Já fiquei até aqui, ó, me senti... me... salivando. Picanha. Ai, ai, ai. Putz, picanha é uma delícia. Faz o mesmo processo? Mesma coisa. E escolhe uma picanha com uma gordura mais fininha? Não precisa, porque você vai pôr por dentro e essa gordura, ela vai... Ela vai embora porque vai derreter. Ela vai ficar linda tudo por dentro. Nossa. Ó, mais ou menos, umas quatro vezes maior o barbante do que a sua carne. O primeiro... A primeira amarração é curtinha, ó. Você vai dar um nozinho aqui, curtinho. Curtinho que eu digo assim, ó, o outro lado fica uma pontinha. Então, amarra bem. Dá um nozinho. E dá um nozinho. O próximo, ó, você vem um pouquinho pra cá e escolhe o ponto onde você vai amarrar. Põe o dedo e segura. Passa por baixo da carne. E vai passar por baixo da carne. Ah, gente, isso é muito legal. E não é tão difícil quanto parece. Olha aí. Não. Você vai costurando, vai fazendo como se fosse um ponto caseado. Aqui, ó. Maravilhoso, essa eu não tinha ouvido. Segura aqui, ó. Vai caseando o barbante na carne, gente. Segurou. Próximo. Segura aqui. Passa por baixo de novo. Passa por baixo de novo. Passa por dentro. Passa por dentro. Aprendi, gente, finalmente. Aqui. Nem acredito. Aqui, ó. Dá a pressãozinha. Ajeita. Tudo aqui, ó. Não tem erro. Segura, passa e enrola. Segura, passa e enrola. Segura, passa e enrola. Segura, passa e enrola. Último. Segura. Tem que ser bem na pontinha pra não ficar escapando a galera de dentro, né? E a gente... É. Porque senão os recheios vão tudo embora. Você põe a panela de volta, pra mim, por favor. Que a gente vai dar uma selada nela. Ó. E a última. Você ajusta tudo aqui. Deixa eu fazer pra essa câmera que eu acho que vai ficar melhor. Bota todo mundo pra dentro. Aqui. Certo? Ele bloqueia, mate? Aí você faz aqui, ó. Pra fechar de novo. Passa aqui. Fogãozinho temperamental. Mais uma vez. Obrigada, amor. E volta lá no primeiro que a gente amarrou, ó. Tá. Não tem... Sem erro. Perdi esse final, mas eu vou no YouTube depois. Eu tava aqui ligando o fogão. Desculpa. Imagina. É que ele travou. Eu não sabia que ele tinha isso. Quando ele fica muito quente, é que ele bloqueia. Ele tem uma travinha aqui, tá vendo? Eu já passei várias poucas boas coisas. Eu não sabia disso. Me pregando peça aqui esse fogão, gente. Ó. Ele já resolveu. Posso colocar pra selar? Pode, deve. Se você quiser selar essa carne, talvez não dê tempo de selar ela toda aqui. Por quê? Primeiro a gente vai selar, ela vai ficar dourada, dourada, só que absolutamente crua por dentro. Depois disso, a gente coloca no papel alumínio e aí leva pro forno. Pra que fazer esse processo? Você vai fazer esse processo pra que, ao selar, os sucos da carne, o que é gostoso, aquela umidade da carne, permaneça dentro da carne. Se você fizer o processo contrário, tipo, coloca no forno com o papel alumínio, depois tira o papel alumínio e faz esse processo, ou deixa no forno até dourar, você vai ter uma carne seca, esturricada. Ela fica seca porque ela sai todo o suco, depois ela fica cozinhando dentro do forno porque solta toda aquela água na forma, né? Exatamente, não é isso que a gente quer. Então a gente vai selar, deixar ela dourada, esse processo faz com que as fibras da carne encolham, então ela mantenha o suco dentro. Guarda a umidade lá dentro. Exatamente. Depois a gente passa o papel alumínio e leva pro forno. 40 minutos, uma maminha inteira. 40 minutos, 180 graus, suficiente pra você ter uma maminha delícia. E fora que essa selada, além de agregar o sabor da manteiga na parte de fora da carne, ainda vai deixar ela com aquela cara de saúde. Porque fica com a cara do douradinho. E agora, eu só vou ensinar a fazer a nossa manteiga com páprica. Dá pra aproveitar depois que dessa selada vai ficar esse fundinho de panela. Se quiser fazer algum molhinho pra jogar por cima depois, com esse fundinho de panela, joga um creme de leite, um crentiz, uma farofa. Farofa. E o restante do gorgonzola, por exemplo, aqui que sobrou com um pouquinho de creme de leite nesse fundo de panela. Já tirou o sabor ali, ó. Você já tem um molho maravilhoso. É verdade. Ceia de Natal, encomendo com a Regine. Ah, quem me dera. Quem me dera. Mas as ideias vêm porque a gente vai vendo o quanto a cozinha tem as potencialidades, né? E quanto a gente pode criar e brincar, né, Mari? E a gente tem que economizar, né, gente? Economizar tudo, gente. Economizar tempo, economizar ingredientes, economizar gás, né? Sem dúvida. Então faz essa selagem antes, põe no alumínio e você vai ver, 40 minutos no forno é suficiente. Se você não fizer isso, você vai demorar mais tempo, só que ainda não vai ficar tão boa e você vai gastar mais gás. Tá. A Márcia quer saber se pode colocar fatias de bacon sobre a maminha e levar pra assar. Pode. Fica bom, hein? Dentro dela, fora dela também fica muito bom. Fica bom. Você coloca fatias de bacon. É. Nossa senhora. Isso chama lardear isso, dona. Márcia, né? Márcia. Márcia Guedulce. Isso chama lardear. Diz que parece uma bracholona. Ah, é. É uma isso mesmo. É uma brachola. É. Isso aí, gente. Né? Eu tenho... Miolo de acém pode? Miolo de acém pode, gente. Pode. Hum. Pode. Essas carnes todas, gente, que aguentam assar, dá pra fazer sem problemas. O que você vai fazer com a páprica e a manteiga agora? Manteiga e páprica. Só vou misturar, porque a gente vai passar em cima dessa carne. Manteiga e páprica tem... Eu vou fazer uma... Antes de ir pro forno, você dá uma lambuzada geral? É. Que delícia, Márcia. A manteiga, gente, tem que estar em temperatura ambiente. Ponto de pomada, né? Exatamente. Pra você... Pra virar um... E aqui, páprica picante, páprica defumada, tanto faz. Tá. A que você quiser. Eu quero deixar tudo bem douradinho. Mas, tá falando da carne? Qualquer carne que sirva pra assar, sabe? Qualquer carne que aguente forno, né? Exato. Agora, essa dica da páprica com a manteiga, tô achando legal pra tantos outros assados que a gente pode... Fica bom com ave também? Sim, gente. Peru. Por favor. Dá aquela lambuzada no peru antes pra ficar mais suculento, né? Sim, sim. Principalmente no peito, que às vezes ele vem meio seco. Exatamente. Ó. Acho que não vai dar tempo da gente selar, mas acho que todo mundo entendeu a ideia. Obrigada. Pedina. A gente tinha que deixar aqui mais tempo, gente, até ela começar a ficar bem dourada, tá? Não vai dar tempo. Não tem problema. Você vai usar mais alguma coisa daqui? Não, não. Posso tirar? Pode. Mas deixa eu só mostrar a ideia aqui pra vocês. Então é assim, eu vou levar... Ai, pra cá. Tá pesada. Olha, bonita, hein? Não é? E ela já dá uma encolhidinha, né? Dá, mas você vai ver que esse processo de selar e cobrir depois vai... Ela diminui menos do que se fizesse sem esse processo. Uhum. Gente, aqui você teria que selar de todos os lados e deixar ela bem dourada, ok? Não vai dar tempo. E depois vem de forma bem generosa. Manteiga e páprica. Que delícia! Ó, já tá quentinha, já vai derretendo. Não precisa esperar esfriar, não. Não, não. A ideia é essa mesmo. Manda ver. Nem se preocupa muito, porque ela vai ficar aqui dentro do alumínio. Dobra de um lado, dobra do outro. Parte brilhante pra dentro. Então... Tanto faz isso? Sabe o que eu acho que tanto faz? É? É, eu já fiz os dois lados. É tão fininho, né, que eu acho que não faz tanta diferença. Ah, tá. Pronto. Olha aí que delícia. É isso. 40 minutos? 40 minutos. Eu tenho uma aqui no forno. Deixa eu pegar. Deixa eu ver se... Eu já desliguei. Precisa depois tirar o alumínio e deixar mais um tempinho? Depois dos 40 minutos? Não precisa, porque a gente selou, né? Ah, tá. Então... Ela já tá douradinha. Deixa eu ver aqui, porque... É, eu desliguei um pouco antes, porque eu queria deixar os sucos da carne... Já dá pra pegar. Eu queria deixar os sucos da carne assentarem pra poder... Ai, tá quente para o NoMútil. Tá dando pra encarar. Tá frio para o NoMútil. E esse daqui vai pro forno, já já eu ligo. Ó. Uma cara ótima. Que daí dá tempo da gente... Da gente cortar. Uhum. Aí eu desliguei e deixei aqui, gente, uns 15 minutos pelo menos, para os sucos da carne se assentarem. Porque se você abrir... Vai vazar. E cortar de uma vez, vaza. Ó. Ela dourada, a gente selando ela direitinho, é essa carne que tem... Essa cara que tem que ficar. Tá vendo? Que tomare! Não é? Vamos cortar. Ó. Olha como a gente perde ainda. Que suculência! Meu Deus! Pois é. Eu vou correr aqui pra... Quer ver? Põe aqui, ó. Ah, você vai trazer pra cá. Eu vou cortar aqui dentro. Opa. Pronto. Eu vou cortar... Eu vou cortar aqui com uma... Pronto. Eu tenho uma faquinha elétrica. Uhum. Só pra ficar mais fácil. Mas, gente, você precisa deixar a carne descansar, tá? Não corta indireto. Não corta muito quente, senão ela vai ficar... Você vai perder todo o suco da carne. E a gente não... E se for o lagarto, principalmente pra não desfiar, né? Não dá aquela desfiada. Se ela esfria, ela consegue compactar melhor, não é? Sim. Então, você vai devagarinho, sabe? Espera. Uma faca bem afiada ou uma faca elétrica pra garantir você cortar tudo bonitinho. Uma faca elétrica é legal, hein? Uma faca elétrica é uma delícia, gente. Pra fazer assadas assim, nem vou cortar tudo, tá? Dá tempo de te entregar. Que espetáculo, Mari. Olha esse recheio. Não é? Vou pôr aqui. Será que dá pra gente pegar? Tava lá, né? A câmera, gente. Desculpa aí. Ai. Ó. Tirar o barbante, né? Que é importante. Você pode cortar o barbante antes, se você não tiver no programa ao vivo. Mas não é tarde pra tirar. É. Ó. E ela fica, gente. Dá pra pegar aqui, ó. Suculenta. Nossa, olha esse recheio. Meu Deus. Vou pegar um pedacinho e apertar. Ó. Olha isso. Suculenta. Aqui, olha o... E essa batata? Como é que você assou ela? Fiz a batata... Na páprica também? Então... Tá vendo? Não sobrou aquele líquido todo que a gente tirou agora do alumínio? Hum. Naquele líquido mesmo, eu coloquei na frigideira, mais a manteiga com a páprica e coloquei as batatas já cozidas na frigideira. E durei nessa manteiga com páprica. Inclusive, na mesma panela que você faz a selagem... Ah, gente, dá pra fazer. Ai, meu Deus. É minha vez de ser feliz. Vamos lá. Que espetáculo. Posso por aqui. Nossa senhora. Vamos lá. Tã-tã-tã. Tã-tã-tã-tã-tã. Não tenho dúvida que isso aqui tá espetacular. Gente, mas também, né? Nossa, olha que suculência. Gorgonzola. Olha que molinha. Tá vendo? Não precisa nem cortar, é só puxar. E aí? Gorgonzola, alho, cebola. Não tem como ficar ruim, né, gente? Tem peradinho. E, Gabi, hoje não teve... Tudo bem, eu te agradeço, na verdade, Nath. Aqui, olha, tia, você tá amando. Sobrou umas cenourinhas. Tô de boa. Pernalonga não vai comer hoje. Cenourinhas, cenourinhas. Sobrou gorgonzola, cenourinha. Isso aí com limãozinho e sal, ó. Delícia. Vou na maçã agora. Enquanto isso, fala das encomendas, como é que tá o final de ano, como é que tá o Duas Terezas, conta tudo. Até dia 21 de nove... Ui, dezembro. Tô louca. Esse ano deixa todo mundo doido. Até dia 21 de dezembro você pode encomendar a sua ceia de Natal. A gente tem bastante opção pra você não precisar cozinhar. Tem essa maminha na nossa ceia de Natal. E tem várias outras coisas. Eu tô na Alameda Lorena, 672, esperando todo mundo. Arroba Duas Terezas. Ela tá de boca cheia, eu vou falando aqui um monte. Arroba Duas Terezas, arroba Mariana Pelózio. Segue lá. Mande suas dúvidas, seus pedidos. Muito, muito obrigada. Feliz Natal. Espero, assim, que esse ano que ensinou tanto a gente, transformou tanto a gente, continue te transformando, essa pessoa linda que você é, cheia de luz, muita saúde pra sua família. Obrigada, meu amor. Obrigada também. Muito obrigada por todo esse ano que vocês me receberam aqui. Beijo pra todo mundo. Ah, Mari, que linda. Muito obrigada. Eu retributo tudo o que você disse e muito mais. Você é um show de pessoa, de culinarista, de tudo. A gente espera te encontrar muitas e muitas vezes em 2021. Obrigada por toda essa dedicação, emprestar o seu talento pra gente. Você tem um Natal lindo também, cheio de luz, amor, união, viu? Cuidados, né? Que a gente tem que ter esse ano, com certeza. E ano que vem estaremos juntas. E parabéns, gente, isso aqui tá maravilhoso demais. Meu Deus. Muito obrigada. Façam, ou encomendem, porque tá no cardápio lá. Faça encomenda ou faça e venda. Faça dinheiro. Arroba Duas Terezas lá no Instagram pra começar a seguir agora. Beijo, menina. Boa festa, viu? Obrigada, tchau, Gata. Feliz Natal.